Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir um novo jogo de terror muito interessante, que se passa em umas tumbas, cara, bem legal. O chamado Android Nightmare 3, tá? O jogo está em acesso antecipado na Play Store do Brasil. Ele já havia saído em alguns países asiáticos, não sei se também em acesso antecipado ou lançamento oficial. Porém, dessa vez ele chega na versão inglesa e oficial aqui no Brasil. Mistura terror, exploração, tumbas, múmias. Cara, um jogo bem interessante, a gente vai conferir juntos a partir de agora. Eu vou estar deixando o link para vocês na descrição, beleza? Então, já vou estar clicando para iniciar. Durante o gameplay, a gente vai falando um pouco mais do jogo, tá vendo? Fala sobre uma data ali no Egito. Cara, é um jogo que é bem legal, tá? A gente já acompanhava um pouquinho desse jogo na versão asiática, que saiu. E agora, finalmente, a gente poder acompanhar o jogo em acesso antecipado para a gente, que também, principalmente na versão inglesa, é bem interessante. O jogo me chamou muita atenção quando eu vim a primeira vez. E realmente tem aspectos muito legais. E agora, é uma maneira mais tranquila para a gente poder estar jogando, né, cara? Então, vamos acompanhar mais um joguinho para mobile aí, que acaba de chegar. Então, vamos lá. O personagem está entrando em uma tumba aí, para estar dando uma explorada, para estar dando uma olhada no que aconteceu aí, ó. É Andrew Knight, mas Sharon, né? Vamos lá, está carregando aqui. E os aspectos de gameplay, quando eu vi algumas, cara, nossa, me chamou muita atenção o estilo desse jogo aqui. É um terror diferente, cara, do que nós estamos acostumados, com exploração, com história. É um jogo a nível de terror muito completo, né? Então, vamos lá. O gráfico do jogo é lindo. E começou, hein, galera? Bom, está assinando a movimentação ali, ó. Cara, nossa, mano, é bonito, velho, ó. Olha aqui os detalhes na parede, mano, ó. A reprodução disso, velho. Realmente parece que a gente está numa... Numa tumba. Vamos aí, tem que fazer para pegar. São algumas ilustrações, agora a gente pegou. Uma mão ali, parece que tem uma mão biônica. É, justamente, ó. O cara colocou aquilo ali, mano. Olha, olha os detalhes da sombra, mano. O jogo é lindo demais, velho. Nossa. Bom, beleza. Tudo bom. Vamos pular isso aqui. Ensinando as skills, as habilidades que aquilo dá, ó. Ó. Tem até um videozinho mostrando ali a upgrade. A gente pode estar upando, ó. A gente pode salvar o jogo. Beleza. A gente pode olhar as skills, as habilidades. Tem uma dash, tem outras habilidades ali. Beleza. Vamos jogar. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Nossa, tem um bicho... Nossa, mano, dá nervoso. Tem um bicho ali. Tá, pra gente sair daqui... Eu não sei como é. Aqui eu já peguei isso aqui. Boa. Tá, mano, olha aqui, ó. Ah, tá, eu ia falar isso agora, mano. É o por... Eita, mano, calma aí. Calma aí, que tem um bichão ali. A gente pode quebrar isso aqui, velho? Deixa eu dar um soco aqui. Não, tá. Droga, droga, ele vai me ver? Ah, tem um tempo pra recarregar aquilo ali, velho. Tá, manda baixar. Eita, e agora, mano? Ó. Caraca, mano. Modo Stealth, mano. Torci o pescoço da múmia. Da múmia. Mutante. Peguei uma graninha ali. Provavelmente a grana que a gente vai usar no jogo. A gente pode abaixar. Ó, fica em pé. Tem muitas coisas pra pegar, né, mano? Tem algumas notas que vão ficando pra trás. Que é interessante a gente tá pegando, mano. Pancadão. Apareceu a lupinha ali, a gente tá dando porrada, mano. Que eu quero que eu dê um soco nisso aqui, velho. Caraca, a gente pode quebrar esses... 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 Esses jarros, mano. Só não deixaram... Ai, que susto. Só não deixaram nada pra mim. Opa. Vamos lá. Se esse cara virar, mano... Ah, mano. Droga. Toma, toma suco mesmo na lata, velho. Nossa, eu vou morrer. Ele tá abaixando. Acertei ele. Ah, mano. Falhou, meu. Ó, perdi o HP pra caramba, velho. Gente, eu não vou ficar quebrando esse aqui, não. Gente, logo pro... Caraca, mano. Tem mais dois aqui, velho. Mais um, né? Ah, caraca. Problema é que o cara vira, mano. Ó, ó. Ah, me viu, velho. De novo. Caraca, mano. Ele me viu. Ele vem com tudo, velho. Nossa, eu vou morrer, velho. Caraca, mano. Olha que morte feia, velho. Revive, velho. O vídeo nós revivemos ali. A gente assiste um vídeo, né? E revive. Cadê? Agora o objetivo apareceu pra gente ali. Ah, a gente destruiu tudo aqui. Vambora. É, a gente volta lá embaixo, velho. O bom é que os caras já estão mortos. Aquela nota ali, a gente já leu. Ah, a gente vai ter que matar tudo de novo. Ah, não, não, não. Só aquele mesmo lá. Só que agora tá um indicador de missão pra gente, né? Ó. Não quero nem ver você na minha reta, mano. Some pra que eu não vou te matar, não. Eu vou embora. Pegar uma arma. Você soca aqui e sobe pra abrir parede. Mano, vai embora. Ah, a peça que eu peguei. Ainda bem que eu peguei aquela peça, mano. Cara, que louco isso aqui, mano. Ah, a gente pode correr. Tá, gente. Segurar, arrastar. Ah, calma aqui. Segurar, arrastar. Ele corre, mano. Caraca, ele corre rápido, velho. Pra fugir de inimigos, né, cara. Olha ali, por exemplo. Olha quantos bichos caí dali, mano. É, alguém fez alguma destruição por aqui, velho. Eu acho que essa vai ser uma hora pra correr. Acho que por isso que o jogo ensinou a gente a correr. Cara, o jogo é cheio de elementos legais, mano. É cinemática bacana, é gráficos legais, é sequências muito da hora, mano. O jogo tem nível de console, cara. Por esses minutos iniciais, a gente já consegue perceber isso. Opa. Olha, mano. Tem uma mina perdida aqui, ó. Ela me ajudou. Ela mata os carinha ali e me chama. Que marra, né. Ó, vou dar uma olhadinha aqui, ao redor. Opa, eu juro. O que é isso aqui, mano? A curiosidade, ela é... Hã? Olha, mano. É um gatinho, um gatinho. Hint. Uma coisa pra HP, ó. Deixa eu clicar ali. Ali é o mapa. Que loucura, mano. Que que é isso, moleque? Tapete mágico? Não, né, não. Que é isso, moça? Você me ajuda? Ah, sim, mano. Faz essas brincadeiras, não, mano. Faz essas brincadeiras, não. Não vou dar uma pra ninguém assim, não. Isso aqui é Rio de Janeiro. Ih. Então já vai me ensinar a atirar. Mira. Toma. Caraca, mano. No crânio já. Ó, carregamento. Elas vêm jogar arma assim e me deixam aqui de qualquer jeito, mano. Agora pra onde eu vou? É, pra lá. Ih, mano. Tem várias portas ali de abrir. Não tem um lugar pra cá. Mano, o estilo de jogabilidade é legal. O tiro também. Essa é uma pira em chamas. Aqui a gente pode dar um soco ali. Cara, é muito lugar. Ó, aqui é mais um lugar pra gente entrar. Ó, a gente vai ter que colocar água. Caraca, mano. O jogo é cheio de munição, cara. Cara, é muito bom. Eita, velho. Eu não quero... Eu não tô mais cheio. Com a arma ele vai mais devagar. A movimentação... Boa, só a gente tô vindo pra cá. Aquela porta ali, mano. É aqui que nós temos que ir, velho. Nesse tempo ali de um tempo. Tá, onde é aquela porta que levantou? Olha, é uma loja. Entendi. Olha, mano. A quantidade de coisas que a gente pode pegar. Mas eu tenho nada ali. Pra comprar nada. Isso é uma arma, munição. A gente já pode comprar. Meio de pistola. Entra, comprei uma missão. É isso? Ó, aqui é o layout do jogo. Olha quanta coisa a gente tem ali, mano. Olha, algumas recompensas ali. Peguei alguns diamantes ali. Mas pelo que eu tô vendo, é bem difícil. Porque esse diamante aqui, ele é uma grana bem... Bem presente no jogo, né? Pô, mano. Agora... Agora... É aquilo, mano. O que eu tenho que fazer? Abriu. Mas aonde que abriu, velho? Ah, aqui. A gente tem um lugar pra quebrar. Eu esqueci. Aqui, ó. Isso. A gente cortou o caminho, ó. Gente, o tamanho da pedra, velho. Ah! Mano, o cara... O cara usa de arco, velho. Nossa, ele tirou muito HP meu, velho. Mano, quer saber? Preciso evitar esses caras, velho. Tem uma pessoa que são muitos, mano. Isso eu consegui no stealth. Tem um item pra pegar aqui. Uma tigelinha. É um item pra colocar na porta. Opa! Peguei munição. Isso é bom. Sete tiros. Será que aquele cara ali vai me atrapalhar? Pô, vai ter pra me matar. Nossa, mano. Que dificuldade pra... Os caras tiram muito dano da gente, velho. Isso é louco. Peguei mais uma... Opa! Mas ele é pra assistir vídeo, né, velho? Bom, peguei somente duas. Tô morrendo. E na minha mochila, se eu tenho algum item de recuperação. Não tem um item somente pra aquilo ali. É, cara. Tô morrendo. O cara da flecha aí me arrebenta. Eu tenho que comprar HP lá com aquela mina lá, ó. Ó, aqui aquela portinha lá do tempo lá. Aquela tigelinha lá pra botar lá naquela porta. Lá naquela porta da pira lá. Onde tem uma... Onde tinha no lance da munição. Aqui, ó. Eu acho que é, velho. Ih, mano. Não é. E aqui? Caraca, o jogo é cheio de puzzle, velho. Ah, sim. A gente usa a tigelinha ali. Vê que aquele item não é a toa, mano. Cara, o problema aqui que eu sei que eu vou morrer... Oh, nossa, velho. Olfato. Mas deixa eu ver se o meu redshot tá bom. Aí saiu, velho. Droga com a munição. Mano, que chupo louco, velho. Bom, a gente assiste a um vídeo, a gente retorna, tá? E aqui a gente tem um ponto legal. Eu vou tentar comprar um HP com a mina ali. Aqui a gente, ó. A gente pode salvar o jogo, tá? Eu salvei ele ali. E você pode fazer um melhoramento aqui nos seus... Nos seus equipamentos. Só posso melhorar, por exemplo, aqui a minha saúde, tá? Pra gastar 30... Estão 30 pra fazer um update. Eu não tenho, tá? Exige muito recurso pras melhorias, cara. Mas tá valendo. E aí a gente pode tá dando seguimento ao jogo. Cara, o jogo é incrível. É incrível. Muito bom. O jogo é muito bom. O jogo tem detalhes, realmente, que lembram jogos de console, cara. Cinemática. Todos os detalhes do jogo. Gráficos. Estilo de jogabilidade. Errou a imensão muito da hora. Tá curtindo muito o jogo aqui. Eu vou tá encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vou tá deixando o link na descrição. Jogo incrível. Se é antecipado. Corram lá embaixo, hein? É um jogo muito interessante. Eu vou tá encerrando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.